Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Tudo tranquilo? Banos! Aqui quem fala com vocês é o Hooligans! Vamos fazer uma gravação aqui de World of Warcraft, tá? Se ligando do droidinha, a droidinha já tá aqui com as ombreiras bolada o set também, se eu não me engano a ombreira 910, o elmo 920, que eu peguei lá na Vindicar, e aí eu tô começando a upar meu e-level agora, tá galera? Eu tenho duas novidades pra vocês aqui que eu fiz no meu personagem, então eu vou logar ele aqui é bom que eu já mostro e vou falar pra vocês qual que é o objetivo desse vídeo e o que a gente tá focando daqui pra frente Antes de começar em si a jogatina, eu queria falar pra vocês que eu reativei meu Instagram lá como... mas por que que tá minimizando essa porra, véi? Eu reativei meu Instagram como Instagram corporativo, tá? E eu vou começar a avisar tudo que eu tô fazendo lá, live, se vai rolar live, se vai rolar raid com a galera vou convidar o pessoal que tá online pra poder fazer as paradas, avisar quando tem vídeo novo então eu peço pra vocês que sigam o link na descrição aí, se não tiver o link ele vai estar o arroba hooligans, que é o meu Instagram, tá? H-U-L-I-G-A-N-N-S diferente do hooligans aqui do YouTube que é com 4 e 1 N só e quem puder me seguir lá, por favor daria uma moral violenta vou começar a postar coisa de wowzinho também, pode ser interessante pra vocês, mas no story que a gente vai trocando uma ideia, fazer enquete, que tipo de vídeo que vocês querem e aí a gente vai embrasando, tá manos? É, outra coisa que eu queria falar se você não é inscrito no canal se inscreva, conteúdos de wow diário aqui de segunda a sexta-feira e se você gostar do vídeo já deixa o like se você gostou do apresentador que vos fala, deixa aquele like gostoso e aqui ó manos vamos começar aqui o que eu queria falar pra vocês é, eu não fiz com nenhum personagem meu, tá? porque eu era com o toco mesmo mas agora a gente tem que fazer as paradas pra ficar bem da hora o nosso personagem e aqui ó, libera uma parada que chama Torre dos Magos eu não tenho liberado ainda porque eu tenho que fazer as quests e isso aqui funciona mais ou menos como sistema de guarnição no Draenor eu vou fazendo as quests aqui e aí eu vou, mando construir ele constrói aí eu vou mandar construir a Torre dos Magos logicamente e a gente vai, tem uma quest que libera lá que libera uma aparência de druida por exemplo com cada especialidade que você fizer você vem e faz a quest da Torre dos Magos você vai liberar uma aparência de seu artefato no caso do feral ele muda a por exemplo eu tô com a quarta forma da primeiro feral lá não, a primeira eu tô com a primeira perdão, mudei a quarta era cinza eu voltei pra essa aqui que é a primeirona mesmo aí você na quando você faz a quest da Torre dos Magos você fica com um um tigre leopardo sei lá o que é isso aqui com uma fera você fica com uma fera toda azul, cara com uns brilhinhos mó bonitão saindo aqui é bem sensacional e você pode ver toda vez que você for no salão de classe do seu personagem clicar no seu artefato clicar em aparência você vai ver tudo que tem lá tem um vídeo meu mostrando as aparências do Druida se eu não me engano eu soltei semana passada lá pra segunda ou terça-feira tá aqui no canal é só dar uma voltadinha que vocês vão ver todos os aparências e aí a última lá é da Torre dos Magos que a gente vai fazer é pra poder liberar quanto mais aparência possível antes de acabar a expansão aqui pra quem não sabe onde eu tô eu tô na costa partida tem as ilhas partidas e aí tem a costa partida caraca esse selo aqui 22 bilhões de poder de artefato na questzinha é tranquilo tranquilex vamos pegar todas as quests e a gente vai começar a fazer o objetivo desse vídeo aqui é a gente ir trocando uma ideia e começar a fazer as quests até a gente liberar a Torre dos Magos acredito que a gente não vai liberar nesse vídeo tá mas aí eu vou fazendo igual quando eu faço com os outros vídeos eu tô jogando de Druida faço umas Dungeons ou faço umas missões com vocês e aí depois eu fecho o vídeo continuo fazendo e aí eu mostro que resultado que a gente conseguiu é basicamente mano desde a última vez que a gente jogou de Druida eu consegui fazer basicamente todas as missões lá de Argos eu consegui fazer os três mapas e liberar as quests mundiais o que que isso implica eu fazendo quest mundial eu consigo mais poder de artefato que eu tô com poder de artefato aqui no level aqui ó 66 tô viajando level 66 até o level 75 tem chão ainda tá pra gente poder liberar a última habilidade da runa aqui da runa não da como é que chama isso aqui mesmo velho esqueci relíquia a última habilidade da relíquia e e aí a gente vai pegando esse poder de artefato em Argos com as quests mundiais agora e a gente tem a chance de dropar lendário lá que vocês estão ligados né que pode sair de baú pode matar boss do mapa lá e pode dropar e eu consegui esses dois itens justamente fazendo é pegando do NPC que fica dentro da Vindicar que ele fica lá no primeiro andar da Vindicar esse aqui ele bufou né level 920 um helmet é um eu tô com ombreira 910 que foi o primeiro que eu peguei e eu acredito que seja só esse 900 aqui eu dropei fazendo invasão tá aqueles pontos de invasão que tem no mapa então vamos ver o que tem pra gente fazer aqui a gente já vai dando need for speed caraca o que que é descobrindo uma ameaça oculta da legião da costa vamos descobrir isso agora por que que vocês estão ficando coloridos é pra conversar não então vambora aqui a mulher o ferreninho né só dá aquela falada com ela aqui eu não vou lembrando que quem não voa sofre mais então eu tô fazendo umas quests lá de 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 suramar pra poder pegar reputação com os manolitos noctívoro pra poder fazer eu tô fazendo um mundial lá de suramar também que dá reputação com os noctívoros e aí a gente vai tentar fazer liberar voo porque né ninguém merece ficar andando pra cima e pra baixo vocês não merecem ficar me vendo andar que nem um condenado tranks mas o objetivo desses vídeos aqui é como eu tô dando uma upada no meu druida cara eu subi no level dele eu quero mostrar pra vocês como que eu faço e quero que vocês façam também tá ligado pra gente ser uma família feliz e contente o que é pra fazer aqui portal do demônio adentrado tem que entrar nisso adentrei homem entrei boa vamos virar aqui o feral a gente vai ter que dar o sarrafo eita caralho ele mandou a gente aparentemente isso aqui é um cenário lá de argos um cenário não dentro do mapa você entra numa parte que tem as aranhas aí você vem e mata essa aranhona aqui só que lá ela é é um boss muito mais forte né aqui ela é um cotoquinha que é só pra gente mod de cumprir cumprir a quest mesmo só isso vou matar esses outros bichos aqui eu tô vendo a questão da rotação do druida também eu tava vendo que a gente tem que aplicar muito sangramento a gente tem que fazer um dano de abertura com sangramento nos bichos e aí depois a gente vai fazendo a rotação normal uma skill boa pra dar esse sangramento é esse rasgar aqui no caso seria bom chegar invisível dar o estraçalhar e depois você fica você começa a dar o o talho né dar um talho que geralmente tá dando um milhão já de dano e depois a gente dá um rasgar quando tiver com cinco pontos pra poder fazer o alvo ficar sangrando aquele sangra 1.5 milhões de dano véi é muito sangue jogado fora né e aí com esse tanto de sangue eu acho que já acabou aqui eu tô sem fone de ouvido tô jogando na surdina era só isso meu bom que você queria que eu fizesse tá eu adentrei o mapa fiz o bang ali ganhei o que ganhei o que a marinha ganhou atrás da porta nada vamos falar com esse malandrão aqui então a gente vai meio que fazendo as quests enquanto a gente vai caminhando no mapa o que aparecer pareceu eu só quero recurso suficiente pra eu poder construir minha torre dos magos e aí eu vou fazer um guiazinho pra vocês depois que eu descobrir como é que faz pra mim eu vou fazer um guia pra poder pra poder mostrar pra vocês como é que ganha as aparências de diversos tipos de droidas tipo droida feral droida equilíbrio aí eu vou fazendo de cada um a gente vai pegando as aparências e aí fica meio que um tutorialzinho no canal aí pra quem gosta de ver esse tipo de coisa beleza fora isso fora a gameplay fora o fora o show a gente vai trocando uma ideia isso aqui não é pra fazer não tem as quests mundiais que são excelentes pra poder fazer aquele poder de artefato né eu tô perdido porque eu nunca fui de andar muito nesse mapa aqui guys passa correndo pelo bichão o bom de ser druida é que ele ele entra em forma de viagem a qualquer momento que eu pedir não, não é por aqui não, senão eu vou cair do mapa ali os bichos vão batendo tem uns bichos que dão slow que é meio chato mas fora isso ó, tem um uma plantinha ali que eu deveria pegar ele tá subindo pra uma região totalmente diferente da onde eu quero ir vou tentar voltar aqui e dar um jump lá pro outro lado tem como ir pelas pedras certeza que eu vou dar um pulo ali e vou morrer tá, então e o bom que aqui no level que eu tô de artefato já dá pra aguentar esses bichos vai, fora nossa tem um negócio pra pegar aqui santuário antigo não é por ali que pula eu juro pra vocês que eu não sei como é que passa pra aquele outro lado do mapa ali não é aqui por dentro obviamente não é aqui por fora também tinha que conseguir subir aqui aí garoto a gente vai passando meio que no meio das montanhas aqui é isso mesmo é estamos estamos no caminho só que com certeza tem um caminhozinho que vem pra cá né eu que sou meio índio a gente vem cortando tudo matar esses malandros não não tem uma plantinha ali em cima mas não vou pegar não eu quero falar com o npc falar com o npc que ele vai dar quest tem um monte de quest pra fazer nesse pedaço aqui e aí cumprindo as quests aqui tem um acampamento boa o ruim de você ter que fazer essas coisas é ficar andando o bom que eu já viro a balinha é que eu fico andando pra cima e pra baixo eu queria voar mano eu queria voar agora eu tô com um esqueminha de jogar na qualidade mínima também mas pelo menos dá pra jogar e aí ó o kumai kumai colante hoje a noite a gente vai ver se oh meu mouse tá ruim também não tá funcionando meu deus hoje a noite a gente vai fazer uma mítica mais 12 com o paladino eu acho que ele disse que seja câmara das guardiãs vamos lá falar com o negócio tem que defender não sei o que lá vamos que vamos uma câmara da guardiã macia como diz o daniel só pra maciar o couro mesmo porque amanhã é dia de baú né quem não fez a quest dessa semana aí galera é só pegar a quest da laran lá e fazer quatro mítica eu aconselho fazer gorja porque gorja é muito rápido e aí você fazendo a gorjinha você garante um baú no nível heróico superior que é sensacional veio no meu aqui ó acho que foi no druida que veio cara eu não lembro o que que veio mano aquilo de 930 será não sei olha rapaz aqui tem uma quest mundial mano deixa eu matar esses malucos aqui senão vai ser foda vem vocês também vem 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 o druida feral ele tem um excelente daninhário ainda mais depois que você faz o burst dele de de encarnação mais o fúria do tigre aqui pá pegamos o pergaminho a beleza é que não é aqui dentro da quase mundial vai vendo vamos tentar chegar lá no pedaço que é pra fazer mesmo onde será que é a rampa em onde será que é a rampa não é pra cá achamos vamos agrando todo mundo deixa vir arranca chegando lá em cima a gente dá um dano oé neles e ó esse slow aqui que é chato véi aquele slow só pra quebrar sua moral sabe você tá correndo pra poder fazer as paradas rapidola aqui ó já achou o objetivo da missão demorou aceitar yes já vamos fazer quest mundial sempre útil então entrei no servidor de outro malandro aqui olha que da hora véi esse taurem meio que das trevas aqui já bate um milhão bate um milhão olha o meu druidinho um milhão até parece que eu tô forte mesmo grandes lixo que tá isso tem que pegar essas cocites uma dica uma outra dica que eu dou pra vocês galera vocês precisam só pegar as coisas e você vê que não tem muito inimigo perto você passa assim ó meio quietinho perto deles vou ajudar o cara a matar aqui só porque conta né pra quest a gente tá na PT e ele vai pegar vamos ver se conta pra nós dois acredito que contou tem outro ali você pode passar meio que na surdina e depois você agra tudo e já era deixa eu ver se tá tendo uns dropzinhos né vai que vai que eu tô aqui meio que sem querer fazer nada drop um itemzinho bruto pro pai poder vender na action house lembrando que o sonho de ter aquele light forge de golem lá não não morreu não viu galera logo 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 não né porque eu tenho 39k de gold juntei a vida inteira pra ter 39k de gold só mas agora vamos ver ah eu tô devendo pra vocês o vídeo da profissão também mas eu não comecei a farmar profissão não eu tô botando ela no level 800 e aí a gente vai vai começar a fazer guias de como fazer como ganhar uma grana extra justamente pra poder comprar montaria né carai o monkey que tá batendo horrores tá cumprimos o que tinha que cumprir vamos dar um leave desse grupo aqui e vamos lá pro objetivo da quest o que que eu ganhei o que que eu ganhei 3.7 bilhões de poder de artefato que é nada mas vamos vamos dar uma equipada aqui tá vendo meu mouse tá muito ruim velho eu mexo ele ele dá uma mexida de uma vez é agora estamos na estrada o que que é isso aqui aquilo ali é pra poder fazer um parkour lá pra baixo já temos uma quest pra poder voltar ou não tem voador né velho não tipo tinha que ter ah tem sim ó uhul dá pra voltar voando pegando as plantinhas também que é bom que já dá aquele up no herborismo ó lá subiu pra 721 a dica master blaster que o chuta deu é farm rosas e aí com as rosas a gente pega e vende na action house e ah você vai me dar slow velho você tá me zoando vou te matar só porque você é um só porque você teve a audácia de me dar um slow vai usando as habilidades pra correr o máximo possível não é pra cá é pra cá olha a estrada que a gente tem que pegar estrada tortuosa é lógico né galera vocês tão assistindo esse vídeo aqui e tão falando nossa rolinha você quase nunca andou quase nunca andei na costa partida velhos infelizmente tenho essa vergonha pra falar com vocês mas quem já faz quem já voa aqui fica aí o o aprendizado de não ser como eu e deixar pra fazer isso aqui na última hora no final aos 45 do segundo tempo da expansão entendeu o que que é pra fazer eu tenho que fechar esses portais não vou só matar os bichos vou matar todo mundo vou matar todo mundo caralho o bicho não aguentou nada nossa os bichos tão capotando hein bom é de se esperar que quando você começa a aguentar argos você consegue fazer essas paradas aqui bem mais sossegado bem mais bem mais macio só que como meu e-level tá meio bosta eu tenho que fazer missões diárias né ficar fazendo os eventos falar pros caras me carregar nas míticas porque eu preciso de um e-level relativamente bom torre dos magos eu acredito que eu não vou conseguir fazer com um e-level abaixo de 920 velhos é uma impressão que eu tenho o pessoal que eu vi fazendo todo mundo tava com um e-level relativamente bom porque querendo ou não é como se você fizesse pra quem nunca viu torre dos magos você vai fazer um boss e ele tem as mecânicas de luta dele e você tem que tem que voltar lá agora e você tem que desviar se rilar depende cada especialização de classe tem um tem um estilo de jogatina né mas com o e-level baixo fica bem mais difícil de você concluir as coisas vamos lá dar um fly pelo menos tem esse recurso aqui da gente poder voltar lá pro nosso point e deixa eu ver enquanto isso o que a galera tá falando na guild aqui o que vocês vão fazer me deu vontade de ir aqui gente a venecia tá fazendo montaria espero que não dá pra ajudar agora porque a gente tá no meio de uma incursão aqui depois a gente depois a gente vê o que vai rolar só mandar um oi pros caras na guild aqui e aí guys eu não sei se eu preciso fazer muito muitas quests porque eu acho que nem no paladino eu tenho torre dos magos liberado mas assim que aparecer a opção aqui ó construir já construí torre dos magos a gente já vai dar meter o louco e já vai construir pra gente poder já ir tentando fazer a quest cara eu quero muito eu quero muito aquele druida aquele feral azulzão lá eu achei muito louco toda hora eu falo com essa menina aqui não tem fucking nothing pra fazer com ela cara recurso de ordem suprimentos de guerra naquela da legião acredito que seja com esse suprimento de guerra que a gente vai construir as coisas eu não sei se eu deixa eu ver aqui costa partida hum não tem né acho que os caras deram 3 quests pra mim aqui falaram vai ser feliz vamos fazer essas outras quests aqui que estão aparecendo no mapa ó tem duas pra cá que eu acredito que se eu cair ali pra trás eu vou morrer fala que tem um jeito de descer fala é é dá né vamos fazer uma loucurinha aqui ó uh parkour ah não agora tranquilo conseguimos descer metade do caminho já caímos numa quest aqui é tudo quest mundial velho eu quero saber cadê as quests do próprio mapa pra eu poder liberar as paradas que eu quero liberar meus jovelos entrou um servidor de um malandro aqui e já vamos pegando os recursos o cara tá quase terminando aí fica foda hein o bom de ser druida também mano pra fazer as quests é esse aqui ó pegou você já vai já tá no feral você anda um pouquinho mais rápido que as outras pessoas eu tô batendo ali sem ter ninguém já pega já usa skill tem outra skill ali pra dar um need for speed mais violento fazendo essa aqui de pegar as coisas e uma ó pegamos uma provavelmente isso aqui vai ser pra atacar em algum dragão algum vai que isso não sei o nome dos caras tá tá laranjinha porque eu não posso atacar eles Billy 8d12 9d12 mano eu vou ficar fazendo essas paradas aqui infinitamente até liberar a nossa torre eu gostaria que liberasse em vídeo tá mas eu não vou me estender muito não porque eu cheguei loucamente aqui do serviço pra poder gravar um vídeo pra vocês falando sobre esse assunto falar do instagram também que quem perdeu o aviso do começo do vídeo aí pulou pra metade pra saber o que tá acontecendo me segue no instagram lá vou começar a postar as paradas do ou tá manos então pode ser que facilite a nossa vida eu vou poder atender mais vocês tipo ah vou fazer a enquete vocês querem que eu faça uma uma rádio com o druida vocês querem que eu faça uma progressãozinha com o paladino então eu vou fazer enquete e aí dependendo do número de visualizações lá que a gente consegue mensurar eu vou eu vou decidindo o que vai rolando nos próximos vídeos isso é tudo um começo tá vamos ver se vai dar certo a rede social se começar a dar certo com certeza vai ser utilizada se não também a gente continua fazendo do mesmo jeito a gente dá os avisos no próprio vídeo mas é sempre bom ter um meio diferente de pra gente trocar ideia né igual a galera do discord lá a gente sempre conversa mas na parte da manhã que eu entro lá a gente troca uma ideia gostosinho tem que matar o devorador cadê esses devoradores tem que meter a coisa pra ele descer agora que eu entendi qual que é a da lança desce aqui meu champs dá uma lança nossa é uma lança o cara já capota pra trás perguntaram pra mim se eu tô gostando de jogar de druida ou falar pra você tô adorando velho é uma classe muito boa muito agora eu decidi eu vou ser feral eu preciso jogar de dps também tipo eu só jogo de tanque antigamente muito antigamente eu jogava muito de healer agora eu tô o cara matou antes sem vergonha agora eu decidi que eu vou ter uma classe dps pra eu poder brincar poder fazer é bom você ter um dps na sua boa matamos na sua na sua bag de personagens vamos dizer assim é bom você ter um dps a seu dispor porque por exemplo existe muitas masmorras antigas que você pode você pode tentar solar atrás de montaria não que você não vai conseguir fazer com tanque ou com um healer tá ligado mas pode ser que você precise de um pouco mais de dps pra você fazer mais em menos tempo e aí fazendo mais em menos tempo a chance de você fazer as coisas é muito maior concorda e aí você poupa tempo no o oyun ou é um jogo de poupar tempo galera quem sabe administrar melhor o tempo é consequentemente consegue fazer as coisas mais rápido e isso é bem legal o que que é pra eu fazer aqui Acredito que a quest seja dentro da caverninha Vamos lá Não, era pra ter entrado Oxi O povo tá fazendo mundial aqui também Bom que a gente tá achando o grupo Pra quem não sabe, o Adam Que acha grupo pra fazer as quests É o World Quest Grupo Finder Finder Finder, Robocop Finder Zoeira galera, falei só uma piadinha Só porque parece, você viu meu mouse agora? Que deu um rodopeio Rodopeio do peão do baú Meu mouse tá trolando Tá trolando cara, eu viro ele devagarzinho Ele dá um pump it up Ajuda aqui o malandro O malandro tá, nossa ele tem esse set Esse set é muito da hora Bom que a gente tá fazendo junto as quests Aqui tá contando pra mim e pra ele Esse set de xamã que ele tá é bem da hora Xamã tem muito Mas muito Transmog legal Eu acho que é a classe que tem mais transmog maneiro A classe, a classe exatamente E outra coisa que eu quero falar pra vocês Que eu tô devendo Manos, eu tô jogando aqui Eu vou lembrando Toda vez que eu falo classe Às vezes eu quero falar raça E falo classe nos vídeos Vocês já devem ter percebido isso Meu cérebro dá uns delay Ele dá uns delay Então não me culpem Mas pelo contexto do que eu tô falando Vocês vão saber Não me chamem de burros De burros Aqui vão matar o Também que eu fiquei na quest Já era Só matar o Manolo Ó o mouse dando um flicão Não é SS não E vamos entregar lá fora Pronto para entrega Avante Já tem uma descida Bisurada aqui Olha esse mouse Eu tô até vendo Vou ter que gastar com o mouse Agora Caiu hein Parece que é do lado de dentro Que tem que entregar isso aqui Ué Ué O que que é essa bolha Deve ter alguma outra subida Aqui que eu não tô Ah não Manos Eu tô viajando Essa pronta para entrega aqui Ela é lá na nossa base Oxi Oxi Ô mouse Dá vontade de tacar você na parede Sabia Você quer fazer um Pior que o Vocês devem estar achando Que a minha sensibilidade Tá alta Mas não tá Ela tá no mínimo Do mínimo Do mínimo Do mínimo E aí Quando eu clico Com o botão direito E roda a câmera Ele dá uns flics Ué Tá parecendo que é aqui dentro Véi Será que eu tenho algum item Para usar Dos milhões Quase que eu esqueço Eu tenho que fazer Essa quest aqui Do druida Um bilhão Cara Eu vou lá em cima Eu sou desconfiado Eu vou lá em cima de novo Só para saber se Realmente é isso Que tem que fazer Só matar o cara Às vezes tem que usar Algum item No boss Sei lá Olha lá Tá aqui Já conta que eu matei Bom Se conta que eu matei Então não tem porquê O que eu tô fazendo aqui Né Vambora Vambora Como eu disse anteriormente O O é tempo E tudo que eu tô fazendo Nesse vídeo aqui É gastar o tempo Com coisa que Já deveria ter sido Feita Tá Estamos na praia Tem um santuário Antigo aqui Que eu vou pegar Não sei Para que serve O santuário Foi corrompido Pela legião Oh shit Se eu voasse Se eu voasse Se eu voasse Meu Deus Eu acredito que a parte De subir é por aqui Ali faz a voltinha É bem fácil De andar nesse mapa aqui Tirando alguns lugares Que Tipo aqui nessa parte Que a gente tava Aquela hora Que é difícil de passar Para o outro lado lá Ó Temos quests Temos quests Pega tudo Ah Vamos na batalha Ah não Olha de mascote Não Eu não gosto Odeio Odeio Tem um negócio A única coisa Que eu não gosto No O Se um dia Perguntarem pra vocês O que o Hooligans Não gosta de fazer No O É coisa de mascote Batalha de pets Essas coisas Não sei por que Eu não consigo ter Paciência com aquilo É tipo um Pokémon Mas Mas Que que é isso Que tá rolando aqui Rapaz Sanduíche de De árvore Vamos lá Entregar uma Questzinha Tira os NPCs Ali NPCs Fala que é o Construtor Da nossa Torre Fala que Vamos construir Um negócio Louco Aqui ó Tá vendo Torre dos Magos Manos É isso aqui Que a gente Precisa construir Destruída Domine energias Arcanas Para deslocar Rapidamente As forças Da queda Da legião Pelas ilhas partidas E revelar Agentes desafiadores Da legião É isso aqui Que a gente Quer liberar Isso aqui Uma base Uma base de operação Estruturada Para os líderes Do talão Da ordem Se reunir Para arranjar As ataques Da classe Partida Tá Não dá Para fazer E esse aqui Tá em construção Mas que caramba Eu acho que Eu nunca vi aqui De druida Por que ele Tá em construção Será que Esse aqui É Eu acho Que é É tipo Todas as contas Que Por exemplo Eu nunca vi aqui Com druida Mas o paladino Eu lembro Que eu comecei A fazer E eu podia Ter construído A torre dos magos Mas só que Eu mosquei Então eu tenho Que contribuir Para continuar Construindo isso aqui Para liberar A próxima construção Ou é simplesmente Uma missão Away Não sei Se vocês sabem Se é vinculado Ou não Por favor Deixem nos comentários Aí galera Porque a gente Precisa liberar A torrinha dos magos Ó Tante coisa Foda que é tudo Item obsoleto Não vale muito a pena Fala aí Hádgar Cádgar Cagado Não sei como é Que se é isso Caraca O bagulho de missão Já tá cheio Vamos liberar aqui Pão de vazão Já fiz Responde e vazou Uma semana Abandonar a missão Alquimia Fala com o Malfurion Eu sei Cara Olha aqui o tanto De missão Da campanha do Druid Dá para fazer Tudo Tudo em dungeon Cara Tem muito tempo Para fazer Essas coisas Então tá bom Então tá bom Liberamos uma quest Aqui já Catedral Já vamos mandar Construir o Paraná E Já temos Que eu comandei Que eu comandei da câmera Para ganhar esse bônus Oh yeah Oh yeah Cadê esse maluco Chega aí Quem é o comandei Dessa bagada aqui Oh O Chute de palinha Então Américo aqui Américo suburbano Não tem ninguém Ninguém comanda Era tudo Nosso E aqui Tem um maluco Que investigar Energia Viu Onde que é Eita porra É cachorro Que tava vomitando Eu vou fazer Essa quest Agora Já apareceu Quest aqui Que que é isso Catedral Da noite Eterna Sedução E dor Mundial Mas mata É quest Mundial Você já tá liberando Mundial Isso é ótimo Beleza Aí tem Essa aranha Né Tesouro da gruta Beleza Manos Pra fazer Essas outras Quests aqui Eu vou demorar Um pouquinho Mais de tempo Chegou um maluco Aqui É Eu vou fechar O vídeo Por aqui A gente já sabe Como é que vai fazer Pra liberar Essa Essa Torre dos Magos Eu só quero Se eu posso Eu queria saber Como que faz Pra botar A estrutura Em construção Isso eu não sei ainda Então eu vou pesquisar Eu vejo pra vocês Não tem como Eu quebrar Uma estrutura Já ativa Já feita Pra poder Começar a construir Outra Mas eu acredito Que dá pra construir As três simultaneamente Vamos ver Se vocês sabem disso Por favor informem o pai Mas eu acredito que sim E qualquer dica Que vocês tem Sobre a Torre dos Magos Deixem nos comentários Porque eu quero Eu quero muito Aquela aparência Do druida Feral Azulzona Show E a gente vai fazendo Nossos vidinhos Vamos ralar um pouco Pra matar aquela mulher lá Aquela mãe diabrete E aí a gente vai fazendo As coisas que tem que fazer Mano Aquele abraço Pra vocês Desculpa Desculpa o vídeo Desculpa o vídeo ter sido Meio corrido Hoje Mas é mais Pra mostrar mesmo O que que tá acontecendo O número máximo Do grupo Foi atingido Deixa eu sair do grupo Aqui O que que tá acontecendo Com o meu druida Eu já fiz Como eu tinha dito Eu já fiz as quests De Argos Lá pra poder liberar As mundiais Então eu vou ficar Mais forte Mais rápido Possível E vou fazendo As quests de voar Pra poder pegar Poder voar logo Nos noctivros E aí a gente vai fazer As torres dos magos Pra pegar a aparência Que eu quero Ou seja Tamo fodido Porque é muita coisa Pra fazer Mas a gente vai fazendo E vamos jogando junto Tamo junto E esse fel hunt aqui Eu preciso pegar Essa montaria cara Quem quiser ruxar O pai lá em Carazão inferior Pra poder fazer Aquela mount ali Também tamo junto Valeu bandos Aquele abraço Pra vocês Se cuidem aí Amanhã tem mais vídeos De uou aqui no canal Não percam Se inscrevam pra não perder Valeu Aquele abraço Nóis